Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Nos nossos programas estamos apresentando posições claras e ideias novas. Ideias com aplicação prática. Coisas que realmente podem ser feitas. Sem promessas mirabolantes, sem tentar mostrar que tudo está errado, nem que tudo está uma maravilha. Nós temos respeito a você e a sua inteligência. Esse é o jeito do PSDB. E foi por causa dessa postura que nós conseguimos resolver grandes problemas do Brasil. Quero ser um prefeito de posições claras e de boas ideias para Porto Alegre. E hoje nós vamos apresentar mais uma. Porto Alegre reúne alguns dos parques mais lindos do Brasil. O Parque Marinha, o Parcão, a Redenção, a Praça da Encol, o Parque Germânia. É uma das melhores partes da vida dos porto-alegrenses. Local de convivência com a família e com os amigos. De lazer, daquele bom chimarrão de domingo, de uma bolinha com a gurizada, da caminhada para manter a forma, do passeio com o cachorro. Os parques de Porto Alegre são a tradução do amor dos porto-alegrenses pela cidade. Mas um amor exigente, que pede mais cuidado e atenção. É nesse contexto de cuidado e atenção à nossa cidade, que eu proponho enfrentar a questão do cercamento dos parques. E eu assumo aqui meu compromisso em relação a isso. Nós vamos sim cercar alguns dos parques de Porto Alegre. Claro que vamos analisar a viabilidade de fazer isso em cada um deles. Mas vamos cuidar melhor desse patrimônio afetivo do Porto Alegre. Os parques precisam servir às pessoas. Compromisso de Vambert Prefeito. Cercar os parques de Porto Alegre. Não podemos ter preconceitos para tratar desse assunto. Nem esconder as nossas posições. Importantes parques no mundo são cercados. E nem por isso a população se sente aprisionada. Pelo contrário, se sente mais respeitada e mais livre. Porque está num lugar limpo, preservado e seguro. Eu, quando falo em cercar, falo exatamente em priorizar as pessoas. Você, sua família. Esse, afinal, é o maior papel de um prefeito. Cuidar das pessoas. Além de cercar, nós vamos também implantar a iluminação baixa. Mas por que isso? A iluminação baixa preserva as aves que habitam no topo das árvores. Com a iluminação alta, esses pássaros não conseguem viver nos galhos altos. Ideia e compromisso de Vambert Prefeito 45. Implantar a iluminação baixa nos parques, preservando o ecossistema. Nós vamos manter, fiscalizar a manutenção quando terceirizada. E vamos propor um programa de sustentabilidade modelo dentro de cada parque de Porto Alegre. Ideia e compromisso de Vambert Prefeito 45. Programa de sustentabilidade modelo nos parques de Porto Alegre. Os parques vão ser o desenho da Porto Alegre do futuro que todos nós queremos. Mas o futuro precisa começar agora. Vambert 45, a hora é agora, vamos renovar. Vambert 45, Porto Alegre para todos, vamos confirmar. Vote 45, vote Vambert. Os filhos de Porto Alegre não são apenas os que nascem aqui. Somos todos nós que amamos e construímos nossa cidade. Existe um espírito comunitário no povo de Porto Alegre. Dizem que as coisas aqui são diferentes e cá entre nós. Temos orgulho disso. Somos uma capital que tem história. A resistência democrática na legalidade. A luta pela amnistia. As diretas já. Somos a cidade do orçamento participativo e do Fórum Social Mundial. Da consciência socioambiental. Das creches. Da educação integral. E do saúde da família. Da participação popular. Da gestão inovadora. Da qualidade de vida. E por isso, seremos a cidade que economiza tempo para as famílias. Com os ônibus rápidos. Os BRTs. Das ciclovias. Do metrô. Da orla. E do novo gás. Das UPAs. Os mini hospitais. E dos novos estádios. Do Línder e do Grêmio. De uma vida melhor. Com a Copa do Mundo. A tua cidade. Dos filhos deste solo. És mãe gentil. Porto Alegre. Brasil. Coligação por amor a Porto Alegre. 7 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Olá Porto Alegre. O programa de hoje, 7 de setembro, é sobre independência. Sobre independência conquistada pelo povo de Porto Alegre. Vamos falar sobre o orçamento participativo. Sobre as obras que estão mudando a cidade. E que irão melhorar a vida de todos. O orçamento participativo é um modelo de participação popular. Onde as comunidades decidem, através do voto, as prioridades dos seus bairros. São reuniões democráticas, onde se pratica a cidadania. E das quais o prefeito Fortunati sempre participou. Fortunati foi um dos criadores do OP. Hoje, a cidade de Porto Alegre deve muito ao orçamento participativo. Então, é uma das lutas dessa comunidade, dessa região, dessa unidade de saúde. Eu, como morador do Jardim Leopoldino, vou votar no senhor prefeito Fortunati pelas obras que estão sendo executadas aqui no eixo da Baltazar, principalmente na área que abrange o Jardim Leopoldino. Ah, essa luta é uma luta de 10 anos. 10 anos de luta. Então, essa creche é uma conquista do orçamento participativo. Conheço o Fortunati pessoalmente, né, como conselheira. Eu sei o quanto ele é humilde, como ele é uma pessoa humana, uma pessoa como nós. Ele dá muito valor ao orçamento participativo, até porque foi um dos fundadores, né. O OP atual atendeu a 683 demandas de toda a cidade. Atendeu, inclusive, 428 demandas que estavam paradas por falta de recursos. Fortunati e a comunidade trabalham juntos. É dentro desse espírito livre e comunitário dos porto-alegrenses que as obras da Copa já começaram. Todas essas obras passaram pelo OP. Todas foram aprovadas pelo povo de Porto Alegre. Estão mudando a vida de muita gente, como a dona Kátia, que conquistou sua própria independência. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, tudo bem. E daí, feliz? Bah, não tem como não estar feliz, né. É um sonho que se concretizou. Legal. Muito bom. Isso aqui é uma mudança completamente diferente na minha vida. Muito bom. Uma casa pequenininha que eu tinha. É o meu palácio agora. Legal. Vamos conhecer? Vamos, vamos conhecer. Vamos conhecer. O bônus moradia que nós oferecemos às famílias é um processo democrático, onde as pessoas podem optar em sair das suas casas, como exemplo, na Avenida Tronco, comprando a sua casa por livre e espontânea vontade. Foi ela que escolheu. É bom ressaltar o seguinte. Não é imposto. Você tem que sair de lá. Eles te dão opções. Eu tive opções. Cátia, ou tu fica nos condomínios que vão ser construídos nos prédios ou sobrados, ou tu tem a opção de comprar a tua casa, porque também seria a minha casa, mas num lugar fora dali. A obra da Avenida Tronco está permitindo dar às pessoas maior dignidade, uma vida mais digna. Então é um exemplo concreto. Uma casa maior, os filhos poderão estar nos seus quartos, ela poderá abrir o seu negócio, porque ela é uma profissional, é manicure, ela vai poder trabalhar para complementar a renda juntamente com o marido. Então são condições muito melhores. É para isso que a gente tem que trabalhar, para melhorar a vida das pessoas. E conseguir. Valeu a pena. E como? Aqui na Protássio Alves e lá na Bento Gonçalves já começaram as obras dos ônibus rápidos, os BRTs. Agradeço a compreensão de quem mora e passa por aqui. A gente sabe a confusão que uma obra causa, mas aqui surgirá um meio de transporte moderno, rápido e que não polui. Vai ser menos tempo no trânsito e mais tempo para você. Isso porque para mim, todo esse concreto e asfalto só tem sentido quando melhora a vida das pessoas. Prefeito 24 Horas. Você pergunta, Fortunati responde. Prefeito Fortunati, eu vi no seu programa a promessa que as filas nos postos de saúde vão acabar. Isso é verdade? Acabar com as filas não é fácil, mas é possível. Com tecnologia, com inovação, com o envolvimento de todos os nossos profissionais da saúde. A informatização já está funcionando em alguns bairros, mas todo o sistema vai estar pronto no final do ano que vem. Trabalhamos para que ninguém tenha que perder tempo esperando na fila. Eu peço um minuto da sua atenção para ver como funciona a saúde pública em Porto Alegre. Unidades básicas de saúde, UBSs, os tradicionais postos de saúde, o atendimento primário mais perto da sua casa. Unidades de pronto atendimento, as UPAs, para urgências e emergências com médicos especialistas e leitos. Hospitais da rede pública, para cirurgias e atendimentos especializados. E na estratégia de saúde da família, equipes compostas de agentes comunitários, dois auxiliares de enfermagem, um médico e um enfermeiro. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos, com todos nós. Um e dois, pra confirmar, Porto alegrou e vai Porto alegrar. Bom de doce, Fortunati, melhorou e vai melhorar. Sou doce, Fortunati, todos nós vamos dar. As conquistas da cidade são vitórias coletivas. Independência não precisa de atrito, de violência. Ela pode ser feita com respeito, democracia e amor pela sua cidade. O prefeito Fortunati sabe respeitar essa independência. Com ele, a cidade mudou para melhor e está no rumo certo. É por isso que o governo Fortunati tem 89% de aprovação do povo de Porto Alegre. E foi escolhido um dos três melhores prefeitos do Brasil. E por falar em Brasil, feliz dia 7 de setembro. Meus amigos, quando eu era filiado ao PT, ajudei a construir o orçamento participativo. Do que me orgulho muito. Há uma década estou no PDT, onde mantenho os mesmos ideais de sempre. O respeito às diferenças, o espírito democrático e uma vontade imensa de fazer uma cidade melhor para todos. Começando com uma atenção maior a quem mais precisa. Por isto, agora como prefeito, fiz o maior investimento da história do OOP. Garantindo o direito de cada um definir a prioridade das obras que precisa para ter uma vida melhor. Sigo com o mesmo sonho e determinação. Através do meu trabalho, melhorar a sua vida. Obrigado pelo carinho e até o nosso próximo programa. Atenção! Na pesquisa Correio do Povo Métodos, Fortunat sobe 5,8 pontos e lidera em Porto Alegre. Fortunat também lidera Vox Populi e lidera a Datafolha. Temos visto nessa campanha, no rádio e na TV, o atual prefeito tentando nos mostrar uma cidade maquiada. Nessa cidade, as crianças têm escolas e creches. Enquanto sabemos que mais de 58% das crianças da Porto Alegre real não têm. Na cidade da TV, as pessoas têm casas. Enquanto sabemos que a prefeitura atendeu menos de 5% das famílias inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida. Na cidade mostrada pelo atual prefeito, as pessoas frequentam praças à noite. Não há fila nos postos de saúde. O trânsito está uma beleza. Mas quem vive na Porto Alegre real sabe muito bem que não é esse tipo de prefeito que você quer e que a cidade precisa. Você quer um prefeito de verdade, que mostre Porto Alegre como ela é e dê soluções reais para os seus problemas do dia a dia. Vila não está aqui pra fazer promessas. Vila apresenta projetos possíveis. Está no ar o programa do Vila, o prefeito de verdade. Tenho andado por toda Porto Alegre e vejo que as pessoas não estão 100% felizes. Da porta para dentro de casa, a situação melhorou. Mas da porta para a rua, a situação não melhorou. A vida melhorou porque nós temos mais empregos. A vida melhorou porque o país cresceu. Nós vimos que o que aparece na TV mostrado pelo atual governo não é a cidade de verdade. Não é a Porto Alegre que nós conhecemos. Vamos ser sinceros. Há de fato sim questões positivas na cidade. Mas quase todas essas obras estão sendo feitas na véspera de eleição. E Porto Alegre perde oportunidades. O que falta na atual administração é competência, é projetos, é capacidade de planejar. Foram oito anos e não fizeram. E por isso querem fazer agora. Mas também tem outra que a canatura da Manoela. Com o maior respeito à candidatura, na hora de enfrentar as questões mais sentidas da cidade, é preciso um partido forte, é preciso relações, é preciso aliados fortes e é preciso experiência, capacidade de gestão e principalmente planejamento. Eu sou o Vila do PT. Por que o PT escolheu Vila? Eu quero dizer que fui escolhido de forma unânime. Também tivemos a bênção do nosso presidente Lula e da nossa presidenta Dilma. Aliás, também fomos escolhidos pela Marina Silva, que anunciou o apoio à nossa candidatura. A verdadeira vocação de Porto Alegre é ser vanguarda, é estar na frente, é ser pioneira nas mudanças e nas transformações como fomos outrora. A cidade que nós queremos é a cidade para as pessoas e é por isso que nós queremos voltar a governar a nossa Porto Alegre para alinhá-la com o Brasil, para alinhá-la com o Rio Grande e continuar construindo aqui a possibilidade de uma cidade, capital número um em qualidade de vida do nosso país. grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Dilma Rousseff. Primeira presidente mulher da história do Brasil. Escolhida a terceira mulher mais poderosa de todo o planeta. Você e Dilma Rousseff têm três coisas em comum. acreditam em um Brasil melhor, votam em Porto Alegre e vão votar no Vila do PT. Não é tu e nem é ela, é o Vila do PT. E nós sabemos bem porquê. Moro na Vila Jardim. Sou educadora social e vou de Vila. Tem sintonia com o programa que se desenvolve hoje no Estado e no país. O Vila é daquelas pessoas que a gente sempre sabe que pode contar. Eu sou Porto Alegre, eu sou Vila. Eu voto Adão Vila Verde, prefeito de Porto Alegre. Moro na Restinga. Sou professora. E voto Vila. Vila para prefeito de Porto Alegre. Adão Vila Verde para prefeitura de Porto Alegre. O Vila será o próximo prefeito de Porto Alegre. É o melhor candidato para o futuro de Porto Alegre. Adão Vila Verde. Por tudo isso, é Vila, prefeito de verdade. E voto Vila. Eu vou de Vila. Eu vou de Vila. Não é tu e nem é ela, é o Vila do PT. E nós sabemos bem porquê. Todos conhecem e reconhecem a militância do PT. Hoje, eu tenho certeza que em Porto Alegre, nós precisamos voltar às ruas. É a militância de verdade que pode mudar essa eleição. A mesma garra que a gente elegeu o Lula, que a gente elegeu o Olívio, que nós elegemos a Dilma, a gente tem que ter agora. Isso, só quem tem militante de verdade consegue fazer. É porque o Vila é do PT. É preciso que Porto Alegre se torne novamente a capital da participação popular. A militância petista tem que sair na rua. Na redenção, na Zona Norte, na Zona Sul. Bote a estrela no peito, pegue sua bandeira. Depende de cada um de nós. Vamos às ruas. Para a gente fazer do Vila Verde, o prefeito que vai transformar Porto Alegre. Esta é a hora de melhorar essa cidade. Não é o voto de pesquisa. O voto que vale é o nosso voto na urna. É o voto do dia 7 de outubro. Militância, contamos com vocês. É a hora que a gente faz a diferença. Para mudar, tem que ser com o Vila. Vila na Vila, Vila, Vila lá. Quero Vila para a cidade melhorar. Chama o Vila. Vila na rua, Vila, Vila lá. É o prefeito de verdade e eu quero chamar. Chama o Vila. O Ligação PSL e PSDC. Renova Porto Alegre. Apoio o prefeito Juscelin, pois como tradicionalista, sei da sua luta pela educação do nosso povo. Como os farrapos, Juscelin nunca abandonará os seus ideais. Juscelin Azambuja é o prefeito que vai renovar a nossa cidade. Foi presidente da Federação das Associações e Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul, conselheiro da OAB RS e vereador de Porto Alegre. Criou em 95 o programa Dinheiro Direto na Escola do MEC para todos os CPMs das escolas públicas. Juscelin traz uma nova visão de como o prefeito deve agir, pensando no futuro. Ao comemorarmos nesse 7 de setembro a independência do Brasil, precisamos comemorar a independência da nossa educação. Nossa juventude não tem exemplos positivos e verdadeiros líderes a se espelhar. A nossa verdadeira independência tem que ser a de resgatar a dignidade do povo gaúcho. Um país sem educação não é um país livre e democrático. Povo sem educação é povo que não decide a sua vida e seu futuro. Chega de paternalismo. Vamos dar educação e trabalho. Vamos declarar a nossa independência. Viva o 7 de setembro. Educação é a solução. Não esquece, dia 7, vote 17. 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 Vamos mostrar a vida como ela é. Tarso Genro prometeu o pagamento do piso durante as eleições para governador. Vamos ouvir o que dizia o atual governador. Politicamente e moralmente comprometido com o piso salarial dos professores. A questão do piso servidores das escolas que não integram o magistério é uma questão aberta, pode ser discutida e regulada no âmbito da legislação estadual. Promessa não cumprida. Somos dirigentes do CPR Sindicato e estamos indignados com as mentiras do governo Tarso. Mas sabemos que só com a mobilização poderemos conquistar o piso. Estamos agora no período eleitoral e não podemos votar com os partidos que quando governam retiram direitos dos trabalhadores. Por isso estamos pedindo seu voto para o companheiro Érico que está sempre na luta junto conosco. Manoel e Fortunati não são opção, pois eles governam junto com o PT de Tarso. E na Assembleia Legislativa, seus partidos votam contra professores e funcionários de escola. A valorização da educação somente será possível com respeito aos educadores. Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Agora é Érico 16! O que diz Roberto é o Assino Embaixo. Nele eu confio, porque é um líder que não tem medo de enfrentar os poderosos e seu compromisso é com a luta do povo. O Brasil precisa de uma esquerda de verdade, coerente. Olhe como está o país. Em São Paulo, o PT e o PCdoB estão aliados com o Paulo Maluf, que é procurado pela Interpol. No Rio de Janeiro, eles não têm nem candidatos. Apoiam o PMDB. Felizmente, a intelectualidade progressista vota nos 50. Chico Buarque, Caetano Veloso, Wagner Moura, Camila Pitanga, Mano Brau apoiam o PSOL. Na nossa Porto Alegre, os que já governam o país, o Estado e a capital querem seguir governando. E brigam apenas pela cadeira de prefeito, embora tenham as mesmas propostas. Fortaleça a esquerda. Ajude a construir o PSOL. Olá, gente. Eu sou o Marcelo Freixo, deputado estadual do PSOL, aqui do Rio de Janeiro. Vou ficar muito feliz se vocês conhecerem e votarem no Roberto Robaina, nosso candidato do PSOL à Prefeitura de Porto Alegre. É sinal de ética, de coragem e do enfrentamento necessário que tem que ser feito no poder público. Vocês têm uma belíssima opção. Roberto Robaina, 50, PSOL. Eu sou o Marcelo Iruca e aí em Porto Alegre eu fecho com Robaina, número 50. Agora é Roberto nele. Agora é Roberto nele. Agora é Roberto nele. Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. 7 de setembro de 1822. O jovem príncipe Dom Pedro, com apenas 24 anos, proclama a independência do Brasil. 8 de setembro de 2012. Independência do Pedro, que nesse dia vai começar no seu primeiro emprego. 22 de novembro. Independência da Alessandra, que nesse dia vai conseguir creche pro seu filho para poder trabalhar fora. 5 de janeiro. Independência do seu Elbio, que nesse dia finalmente vai ser operado da catarata e voltar a enxergar o mundo. Assim como a independência faz de um território uma nação, a independência também faz de uma pessoa um cidadão. E é por isso que todos nós devemos sempre lutar por ela. Para mim, lembrar o 7 de setembro não é só recuperar um episódio da nossa história. É lembrar que muitas pessoas ainda precisam dar o seu grito de independência. É manter os olhos abertos para as situações cotidianas da nossa cidade, que a prefeitura tem a obrigação de enfrentar. A vida das pessoas depende, às vezes, de agilidade na saúde. Em Porto Alegre, 75 mil pessoas esperam por consultas especializadas. E apenas 30% da população é atendida pelo programa Saúde da Família. A vida das pessoas depende de uma educação melhor. Em nossa cidade, quase 70% das crianças entre 0 e 3 anos não têm vagas em creches. E a nota dos alunos da rede municipal no IDEB é a 17ª entre as capitais do país. A vida das pessoas depende de segurança. O índice de homicídios de jovens em Porto Alegre é proporcionalmente maior que o Rio. Há oito anos, a prefeitura tem feito pouco por essas pessoas. É para elas que Manuela vai realmente trabalhar mais e melhor, fazendo Porto Alegre dar o seu grito de independência. A independência foi um grito de inconformidade e de esperança. É essa energia que precisamos em Porto Alegre. Não podemos nos conformar com os problemas que entra governo, sai governo, se repetem. E que atingem, principalmente, quem mais precisa da prefeitura. Mobilizando a capacidade criativa da cidade, vamos construir novas soluções. Chegou a hora de fazer o que não fizer em oito anos pela saúde. Manuela propõe informatizar a saúde e fazer o teleagendamento, para acabar com as fichas e filas e diminuir o tempo de espera por consultas. Chegou a hora da educação. Manuela propõe dobrar o número de vagas em creches, através de convênio com o governo federal. E ampliar o acesso à tecnologia na sala de aula, para melhorar a qualidade do ensino. Chegou a hora da segurança. Manuela propõe integrar câmeras e pardais, para fazer o cercamento eletrônico da cidade. Acesse manuelaprefeita.com.br barra trajetória e conheça mais a experiência da Manuela. Conheça, compartilhe, tweet. A rede é sua e a campanha da Manuela também. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre, que o sol já levantou. A Manuela, eu sinto a verdade quando ela fala. Meu voto é para a Manuela, vamos para o novo. Quando foi deputada federal, já ajudou bastante o vereador. Ela fez o que podia e o prefeito é certo que tem que ser ela. Chegou a hora de Porto Alegre dar esse salto adiante. Ter uma nova mentalidade na prefeitura. Depois de muito tempo, é normal que os governos cansem, percam a criatividade, não consigam enxergar novas soluções. Essa é a hora em que a sociedade precisa tomar a frente, dar chance para a inovação. Assim, se constrói uma vida mais digna para as pessoas. Nesse 7 de setembro, vamos gritar, juntos, independência e vida. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, prefeita Manuela. Quando eu soube que Manuela era candidata a prefeito de Porto Alegre, eu disse, que bom, Manuela é uma moça tão interessante e que, apesar de muito jovem, já há muito tempo vem se dedicando à compreensão do que seja o interesse público, do que seja agir em nome desse interesse, dedicar sua vida à questão do interesse público, que, enfim, candidatar-se à prefeita de Porto Alegre é uma decorrência natural de tudo isso, necessária de tudo isso. Eu tenho um apreço muito grande por ela. Gosto muito dela pessoalmente. Admiro, gosto, tenho um afeto, tenho uma afeição, tenho um carinho. Gosto de ficar perto dela quando vejo, quando a vejo. Gosto de conversar com ela, aquela fala firme, bonita que ela tem. Se ela quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Pronto.